Música Gente, olha quem tá comigo, essa gata, olha o sorriso, Marina Mosquen, ela é a nossa Musatim, como você tá se sentindo? Ah, tô super feliz, ainda mais aqui no Camarote da Ken, ano passado eu vim pela primeira vez na Sapucaí e foi nesse camarote, então eu tô muito feliz desse ano estar aqui hoje com o Musatim E ela tem história, viu gente, ela já é atriz, aos 20 anos, que não tem cara de 20 não, ela é tão gata, não é que quem tem 20 anos não é gata, não é isso, mas ela tem uma carinha de 15 Me conta, você fez malhação? É, eu fiz malhação ano passado, eu fiquei um ano em malhação, aí depois, logo em seguida eu fui pra Rock Story, e agora eu tô fazendo a Yasmin, que é uma adolescente também, de 16 anos, Patricinha Então acho que muito do Musatim é porque eu fiz malhação e agora eu tô fazendo adolescente também, então por enquanto é isso Olha que legal, e redes sociais, você tá bem nas redes sociais, como é que é você nas redes sociais? Ah, eu adoro, eu adoro o Instagram, adoro o Twitter, adoro acompanhar com os fãs, eles sempre falam sobre a novela, sobre os personagens, sobre o casal, então eu sou sempre ativa, assim, adoro postar foto, mas também acho que tem um limite, né, eu tento dosar um pouquinho, mas eu adoro Agora me fala uma coisa, carnavalesca, sim ou não? Sim, sim, eu adoro esse clima do carnaval, ainda não aprendi a sambar, ainda tenho que aprender a sambar, mas eu adoro o clima, adoro assistir, morro de vontade de ir lá desfilar com todo mundo, que a energia é muito boa, né, mas por enquanto eu tô por aqui assistindo Então o camarote é todo seu, aproveita o título, aproveita a faixa e que venham muitas outras Ai, obrigada, tomara, tomara, vamos aproveitar que carnaval já tá acabando, né Tchau, gente